Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divã da Diva. O podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós estamos aqui para uma temporada mais que especial do Divã da Diva, feito em formato de videocast. Estamos muito chiques, estamos com um cenário agora… Tem que estar, né. Eu queria estar de pijama, né, mas… Era só falar não. Por que você aceitou, então, fazer? Não, não, não. Tá reclamando de barriga cheia? Só joguei essa, entendeu? Tanta gente quer uma produção maravilhosa dessa. Na Dia Estúdio, na Dia TV, e você tá reclamando? Nossa, você jogou assim na minha cara? Tem que jogar na cara, gente. Tem que jogar na cara. É que cada um tem o seu conceito. Cada diva pop tem o seu jeito de ser, entendeu? Isso é verdade, tá? E hoje, no Divã da Diva, a gente vai discutir a diva pop da nova geração contra… Não vou dizer contra, porque é rivalizar, tá? Será que não faz mais diva pop como antigamente? Então, e eu ia dizer a diva pop da nova geração e a diva pop da antiga geração. Nós somos bichos de mais de 30 anos, né. Tem o 34, o Fih tem 35… É, já um pouco mais, até, né. A nossa geração de um pouquinho mais… Já tá na metade, já tá na metade. É um pouco mais ainda. Quando for 36, aí já é muito mais. Será que a Sandy tava certa? O quê? Como ela canta? Jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Não dá pra gente também aproveitar as divas de hoje, que a gente critica ou não? Só antigamente que era bom… A gente critica não. Eu não critico o diva pop atualmente. Você já criticou? Quer que eu lembre o nome, isso aqui? Não, não deixa pra lá, tá? Hoje nós vamos receber no nosso Divã o Amaury, gente. Que é redator no Papel Pop e também apresentador lá no Papel Pop News. Que é um programa aqui da casa também. Seja bem-vindo, amigo, ao Divã. Obrigado, gente. Muito feliz em estar aqui com a Divi, com a Depressão. É sempre muito bom. É uma piada bem boa, é. Vocês gostaram? É bem gentil. Fiquei meses pensando. É que o Amaury, ele é uma bicha nova. Mas ele tem um espírito de velha, eu acho. Eu tenho. O look também tá meio senhora, né. Eu já vim aqui. Casar com o meu… Cadê a geração Z aí? Cadê o TikTok, sabe? Ai, eu não gravo muita coreografia na cabeça. Grava, amiga. Não. Eu ia beber, nem vou mais também. Mas não. Primeiro, quero começar perguntando, Amaury. Pra quem não te conhece, eu já falei o que você faz no Papel Pop. Mas apresente-se melhor. O Felipe Cruz te paga bem? Felipe Cruz me paga bem. Felipe Cruz me paga o justo, entendeu? Tá, o justo. Felipe Cruz é justo. Nem mais, nem de menos. Nem mais, nem menos. É uma construção. A gente tá se construindo junto, entendeu? Tá, entendi. Ah, 23. Você tem 23 anos? Eu tenho 23 anos, gente. Eu sou novinho. A gente tava falando aqui nos bastidores, gente, que eu tenho 11 anos a mais com a Amaury. 11 anos! É, eu tenho cinco a mais que a Amaury, entendeu? Ah, super! Super! Pra mim, já é uma grande quebra ter cinco a mais, entendeu? Mas 23, você nasceu quando, então? 99. Ai, mentira! 30 de agosto de 1999. Ai, você nasceu no Bug do Milênio, então! Em que mês você é, de que mês? Agosto. Ah, então já não é… Virginiano. Você não é mais bapho na Virada. É, é. Porque na Virada tem todo um rolê. Já nasce com a explosão. Tem a música da Jennifer Lopes, da Virada. É verdade! Você vê, a gente viveu… As divas faziam música pra entrada do novo milênio, porque ia ter o Bug, entendeu? É, porque vai que todo mundo morresse, já tinha uma música. Deixa ele falar o que… Se apresentar. Só tô situando, só tô situando. Foto de educação com o convidado… A minha memória não era criada ainda naquele momento, né. Então não lembro, então é muito bom. É muito bom usar essa pesquisa com gays históricas, assim como vocês, sabe? Históricas? É, que tem essa bagagem já. Antes, as pessoas chamavam a gente de referência, né. Agora virou históricas, pra você ver. Ou isso, quando não chegam e falam assim… Nossa, eu cresci assistindo vocês. A gente ouve muito isso, sabia? Nossa, mas vocês estão em quantos anos? Vocês estão mais de 10? Não, na internet. A gente tá com o canal desde 2015. Então tem gente que realmente é assim… Nossa, gente! Adolescência, a vida adulta, entendeu? Então já… É horrível, você ainda vai chegar nesse ponto, tá? O Clip do Papel Pop, inclusive, é um site muito referência pra quem é fã de diva pop, música pop. Porque ele também já tem há muitos anos. Eu conheci o papel pop, entrei ter trabalhado no papel pop, porque eu acompanhava. Eu acompanhava o Vanda, acompanhava o papel pop. Como que você começou a se interessar pela cultura pop, assim? Nesse sentido de música mesmo? Você sempre teve uma diva pop? Como que foi? Não, nunca tive uma diva pop. Mas é engraçado, porque eu… Sai daqui! Deixa ele! Você não tem diva pop? Não, eu tenho! Tava falando naquela época, quando eu me introduzi, assim… Entendi, entendi. Não tinha ainda. Mas eu lembro que minha irmã ficava assistindo Mix TV. A Marina Santelena sempre zoa, eu sempre zoa ela por isso. Porque, tipo, eu conheci a cultura pop porque eu abria a Mix TV e assistia a Marina Santelena lá passando os clipes. Chique, chique. Aí eu ia me interessando, fui vendo as coisas e tal. Ficava procurando mais música das pessoas, etc e tal. E aí, fui me introduzindo na cultura pop. Aí um dia você viu o clipe da Hilary Duff. Aí um dia eu peguei e fiquei assim, ué gente, jornalismo, né? Não é pra eu falar sobre clipe, né menino? Aí foi isso, gente. Mas é a diva pop? Onde entra nisso? Então, a minha diva pop entrou mais na adolescência mesmo, eu acho, sabe? Qual foi a diva pop que você olhou e você falou nossa, essa é a minha diva pop? A primeira foi a Katy Perry. Ah, você é um Kit Kat. Kit Kat, é o Kit Kat. Kit Kat. Kit Kat é o chocolate. Sei, né, Tabi? Ela foi a minha primeira, assim. Porque eu lembro quando eu era menor, quando eu era mais novo. Eu já sou novo, né, mas eu era mais novo. Não sei, gente, eu assistia ela. Tava bem naquela época que tinha um clipe de Teenage Dream. Tinha um clipe de California Girl, sabe? Que era muito lúdico, muito animado. Muito, muito. E aí, eu lembro que eu me identifiquei, assim. E aí, eu lembro que eu fui ver as outras músicas delas no primeiro álbum e tal. E aí, tinha uma coisinha meio rockzinha, assim, sabe? Sim, a primeira bem rockzinha. Uma coisinha de vibes Olivia Rodrigo hoje. É, é. E aí, eu comecei a gostar. Entendi. Nossa, gente, eu não consigo imaginar… De verdade, eu não consigo imaginar uma gay começar a ouvir música pop pela Katy Perry, sabe? Eu consigo. Você consegue? Porque a gente, quando a Katy Perry surgiu, a gente já vinha com o nosso conhecimento de divas pop. Mas eu acho que ela surgiu num momento onde surgiram várias outras, assim, entendeu? Não, então, eu concordo. Que eram referência. Mas é que assim, na época que ela surgiu, a Rihanna também meio que surgiu junto, sabe? Mas eram coisas diferentes. Mas aí, pra mim, parece que… Não que eu adoro a Katy Perry, mas pra mim era muito mais óbvio as bichas ficarem apaixonadas pela Rihanna e não pela Katy Perry, entendeu? Eu acho que depende das gays de qual idade. Eu acho que a Katy Perry se conectava com o público mais novo. Eu acho que essa é a diferença. Sim. As pessoas… Eu acho que quando a gente foi no show… Essa coisa mais lúdica mesmo, tipo, um algodão doce ali, deitar… A Rihanna já era uma coisa mais, tipo, femme fatale, assim, sabe? Uma coisa meio… Clock Destroyer. Você era uma bicha mais docinha. É, eu era mais timiduzinho, sabe? Doceira. Quando a gente foi no show da Katy Perry, tinha muita criança, você lembra? Eu achei que tinha muito doce. Tinha muitas gays docinhas. Como estavam as crianças lá. Não, tinha um monte de coisa inflada… Gente, nós tivéssemos lá na arquibancada, daqui a pouco eu olho… É cocô gigante de emoji, é smile, uma coisa caótica. Eu lembro que quem era mais velho na época era julgado por gostar da Katy Perry, porque eu sempre gostei muito dela. Até dos últimos trabalhos, eu ainda gosto e tal. Mas aí, as pessoas tinham esse certo preconceito. O Fih, eu acho que tem com a Olivia Rodrigo hoje, talvez. O Fih. Qual? Witness, eu gosto de Witness. Nem vem a Maurício. Porque tem Smile também, né? É, que tá mais no buraco, né. Mas eu gosto de Smile também. É, o Fih, ele gosta das diva pop flopadas. Coisas de flopadas. Assim, tem algumas músicas ali que eu gosto e tal, mas não me apetece. Se você gosta da diva pop, você tem que apoiar a diva pop quando ela está no buraco, entendeu? Eu sou daqueles que eu apoio quando tá lá em cima, mas eu apoio também quando tá lá embaixo, pra fazer conceito. É que ela foi a minha apresentação, sabe? Tipo assim, você tem um primeiro ficante, aí depois você namora sério com outra pessoa. Sim. Ela foi minha ficante, diva pop. E quem você ficou sério, então? Fiquei com Taylor Swift. Aaaah! Temos um Swifter aqui. Você sabe que hoje em dia, na internet, se reina uma grande guerra, né. Se a Taylor Swift realmente é uma diva pop de verdade, ou se não é. Ela é a indústria, ai lá 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 lá. Esse debate, eu acho que vem muito disso, justamente, da Taylor Swift. Aham. Porque a gente chegou num… Mais um momento onde se questiona, ai, por que é diva pop? Ai, não é diva pop. Não gosto, porque é uma música que eu não gosto, é um show que eu não gosto. E aí, como tá tendo a turnê da Beyoncé, junto com a da Taylor Swift. Não junto, né, mas tá rolando aí. É o mesmo tempo. E aí, o povo fica, ai, mas a Beyoncé é muito melhor. Mas aí, você compra o ingresso, e você vê a que você quiser, cacete. Não é? Não é, Alguém. Ai, eu não quero que você quiser. É, você assiste a que você quiser. Caralho! Ai, mas ela é a indústria. Tá, beleza. Aquela indústria, beleza. Aí você vê como você quer. Foda-se! É mesmo, porque tem algum… Tem, assim, uma métrica para ser uma diva pop? Você acha que tem que ter… Você sabe que aqui no Brasil temos várias métricas de diva pop, né, Mauri? É, você tem alguma? É que nós, com a Mauri… Não, vou contar uma fofoca pra vocês agora, tá? A gente vai falar sobre… O Mauri está sentado nesse divã por pura identificação mesmo, tá? Teve um dia que ele tava saindo do… Não, ele não tava no Papel Pop News. Ele já tinha sido liberado, né. O Papel Pop News tava rolando… Eu tava aqui na Dia só… E ele tava aqui fudricando, fofocando. Aí a gente topou com a Mauri. Aí eu falei, nossa, o dia que eu assisti o Papel Pop News com você, achei muito legal. A gente não se conhecia. A gente não se conhecia pessoalmente. Não trocávamos, isso. Cinco minutos depois de trocas de elogios, aí acompanha o seu trabalho. A gente começou a falar de uma diva pop brasileira. Sim, isso. Ou uma tentativa D. E aí, começamos a falar… Eu acho que ela tem seu spot. Eu acho que… Ela é de lixo, é de lixo. Ela tem polêmicas. Ela tem polêmicas. Não vamos falar o nome, obviamente, mas assim… A gente ficou uma hora, ou quase isso, conversando a respeito dessa diva pop, né, amigo. E assim, os ao vivo rolando, e o povo da Dia… É… A gente se escondendo, e dá uma risada… Porque ela fez aquilo… E aí, bateu esse ponto da gente… Pô, ele é de uma outra época e tal, né. Uma… Sabe, a gente é de outra… Mas você vê que apesar de sermos gerações diferentes, a gente tem essa diva pop em comum. Sim, essa fofoca uniu a gente, né. Acho que nada é por acaso, sabe, amigo. Nada é por acaso. E ela tá aqui, inclusive. É, pode entrar. Não, mas assim, ó… Por exemplo, falando aqui, polêmicas. Diva pop, pra mim, tem que ser polêmica, entendeu? Tem que ter polêmica? Eu acho que tem. A Katy Perry não tem. Katy Perry não tem uma polêmica. Claro que tem, teve. Que polêmica que ela tem? Ela tem a polêmica com a briga com a Taylor Swift, inclusive. E tem toda coisa que o ex dela terminou com ela, o ex-marido… Ah, mas aí vocês estão falando de polêmica da vida pessoal, não uma polêmica que ela fez em palco. Porque a rivalidade é entre ela e a Gaga também. Mas ela não tem uma polêmica na mensagem da música dela. Tipo que ela fez alguma coisa, né. A primeira música dela é a Kizer Girl lá. É, verdade. Gostei. Ah, é que pra mim, como eu já era uma bicha… Mas é que era uma geração que o povo ficava… Ih, eu fiquei sabendo que ela fala que é de uma menina, mas a música… Ah, incrédio, né. O povo tinha essa coisa, é verdade. Mas realmente, ela não é tão… Se você compara com a Gaga, que tava ali na mesma época… Ou a Rihanna, realmente, ela não tinha tanto. Mas é um subtivo, assim. Você pegou o rolê da Lady Gaga? Você ficou apaixonado pela Lady Gaga? Cara, não. Porque eu acho que, assim, foi meio que uma época que eu era mais novo. Isso é polêmica, de verdade. Então, assim, foi antes de eu começar a me entender como gay. Então, meio que eu tinha… Eu me afastava de tudo que fazia, meio que remetia um pouco. Mas, assim, eu lembro que quando eu tava vendo os clipes, etc, eu ficava assim, ó… Chocado. Mas aí, ela engolia um terço, eu ficava… Gente, engolindo um terço essa mulher… A gente ficava com medo? Não medo, mas eu ficava assim… Ai, errado, né, engolir terço, né. Não fazia parte, assim, do cardápio brasileiro. Não fazia parte dessa época, né, então… Ai, mas aí… Começou a comparar a Madonna, já. Não se faz mais isso. Não, não quero rivalizar aqui. Não, não se faz isso. Parou, são outras épocas. É a primeira coisa que uma gay chata velha normalmente faz. Que é falar da sua diva velha que fez antes. Comparar com outra. Foda-se, amor. Caralho. Pra você… Pode, pode. Cu, caralho, porra, buceta. Cu, né, ajuda, João Carlos. Cu, bucetão. Cu, bucetão, porra. Caralhão. Cu. Qual que é uma diva pop injustiçada pra você? Se você tivesse que falar assim, essa é muito injustiçada. Tirando a nossa amiga. É, tirando a nossa amiga. Eu sei que você ia citar ela… Posso dar duas opções, mas aí eu explico o porquê. Sim, pode dar duas opções. Tem uma que eu acho que é por conta de… Eu gosto, queria que tivesse mais reconhecimento. E tem uma que é porque eu acho assim… Gente… Gente, essa daí batalhou, mas não vai, né… Não vai pra frente. A primeira que eu gosto é a Carly Rae Jepsen. Sei. Porque eu acho que ficou só ali no Call Me Maybe. Teve uma coisinha ali depois e tal, mas as músicas, elas são boas. Eu acho que vale a pena. Você conheceu… Você ouviu as músicas, você foi atrás do álbum. Sim, entendeu? Eu fui ali atrás, eu sei. Nossa, tem você que deu play nisso. Eu amo! Eu amo a emotion dela, eu amo a emotion dela. Gente, ninguém ouviu o Carly J. Rapson, ninguém ouviu. Eu ouço a Kelly Clarkson também, eu e mais duas pessoas. Kelly Clarkson? Ah, mas a Kelly tem seu legado. E a Kelly foi pra aquele outro momento. Porque a diva também, faz parte da diva pop, mirar em algumas coisas. Ela é meio Nossa Ivete Sangalo, eu acho. É por apresentar um programa… Arrasou! Ai, amei a nomenclatura, eu achei que faz sentido. E ela é amada por todos também. Ela é amada por todos. Ela não é tipo… Tem a diva pop que também é geralzona, né. Assim, todo mundo ama. Agora, a diva pop assim, que eu, pessoalmente, não gosto muito. Mas eu acho que… Não sei se merecia mais reconhecimento. Mas que batalhou assim, não tem reconhecimento. Bibi Rexha. Concordo, o Eduardo tá concordando muito com a gente. Ela tá tendo reconhecimento, porque ela levou ponto na cabeça agora. Porque o namorado foi gordofóbico com ela. Não, e eu vou falar uma coisa. Eu era um grande hater dela. Tanto que se você pega alguns vídeos do canal, assim… Não que eu não fale mal de outras, mas eu falava muito mal dela. E aí, ela lançou a música com o David Guetta. Sim. E aí, eu achei incrível essa música. Toda diva tem que ter uma música com o David Guetta. Tem que fazer assim, eu também. Nem que seja uma música engavetada com o David Guetta, né. É, chique. E aí, ela lançou um single novo, que ela tem um clipe com o Snoop Dogg. Sim, é legal. E eu achei incrível. E aí, eu fiquei fã dela. E aí, eu acho ela incrível. Não gosto de falar mal dela, mas acho ela icônica. E acho que ela é injustiçada. Ai, mas… Eu entrevistei ela uma vez. E aí? Então, já ouvi falar também que entrevistar a Bibi Rexha não é uma experiência muito boa. E assim… Quem é você, né, querida? Quem é… O que a Bibi Rexha é? Ela te tratou mal, amigo? Ah, sim. Vamos lá. Você entrevistou ela pro Papel Pop. É, eu já tinha visto várias entrevistas dela, assim, vídeo, alguma coisa. Quando ela veio pro Brasil, até achei ela mega carismática. Então… Mega carismática. Vocês sabem, quando alguém vai fazer… Sei lá, vai ouvir um podcast que vocês já têm uma imagem formada. Meio que vocês montam, talvez, uma pauta. Meio pensando no humor que a pessoa transparece. Mas é um erro, né. Não devia ter que fazer. Não, não. Nada demais. Vigir pra ela fazer boncinha. Não, jamais. Fui fazendo perguntas normais, mas tipo, fui… Acho que eu criei uma expectativa dela ser legal. Nossa, ela foi chatona mesmo. Mas ela foi seca? É, ela foi seca. Tipo assim, eu perguntava as coisas e ela… Yeah! Ih… Mas a diva pop também não é acessível. É, tem que ter isso, né. Lembrar de uma Mariah Carey, uma Madonna, uma Anitta… Mas aí… Elas fazem sucesso. Eu acho que é assim. Aí, o que a vida faz? Elas têm hits, né. Mas ela vai cantar no The Town. Não é tão flopada assim também. E o Karma vem, a Cristina foi grossa também aqui no Brasil. Então, aí é o que a vida faz com você. O Drake, ó… Um celular que voa na sua cara, num show. Então isso se chama Karma. Você vai tratar mal a Mauri, vai voar um celular na sua cara. É, pior que o celular… Ah, que horror! Não… Brincadeira. Beijo, Bibi Rex. Perguntei da Divi Injustiçada. Agora eu quero saber a diva que não merecia o hype que teve. Polêmica também. Ai, pesado essa. Sim, sei lá, um artista que não merece esse hype todo, que é superestimado. Ah, teve um mini-hype, mas não teve… Segundo o seu gosto, né. Eu acho que é a Eva Max. Ela teve um começo de hype assim, mas vocês gostam? Por que você discorda? Porque eu acho que ela trouxe músicas legais. Esse negócio de usar sample de música antiga, ela trouxe nela… Tá, e que mais. Mas eu não aguento mais também, esse negócio de sample. Não, eu também acho um saco. Nossa, que ódio! Eu não acho nem que ela foi superestimada, porque eu acho que ela não chegou a acontecer, sabe? Então, mas por isso que eu falei. Começou um hypezinho, mas aí… Aí… Aí, né, coitada. Mas tem músicas boas, Sweet Put Psycho lá… Mas não significa, até música boa não significa. Mas então, assim… Eu ia falar de SJ também. Mas aí fica chutando Cachorro Morto também, né, gente. É, derrubar quem já tá no chão. Derrubar quem já tá no chão, não dá. Mas a de SJ, sempre vai ter… É que pra cada diva pop, tem um recorte que você pode tirar. Por exemplo, o de SJ, mas ela tem gogó, a sua não tem, entendeu? É… Aí vão jogar isso, né. Quem disse que precisa cantar pra ser cantora? É um grande clássico do Twitter. É, um grande clássico de gays defendendo sua diva. Então você vai ter uma… É, nossa diva mesmo, né, gente. Quem disse que precisa cantar pra ser cantora? Então… Fica aí essa questão, entendeu? É, isso é muito sobre diva. Mas também rola… Por exemplo, a Avamax, eu acho que ela caiu naquele buraco que acontece muito das divas pop. Você começa a estourar, as pessoas começam a te comparar. Assim como aconteceu com a Lady Gaga e a Madonna. Assim como aconteceu com a Avamax e a Lady Gaga. Parece que é um ciclo, entendeu? De pessoas que comparam, sabe? Às vezes, ela não tem culpa. Sim, ela foi muito comparada com a Gaga também, né. Mas tipo, por causa do cabelo, né, sei lá. Eu acho que a voz parece um pouco também. Você acha? Uma mamá, mamá… Essa coisa de cantar. É, essa coisa assim… Aí também não tem como ajudar a Avamax. É, no caso, eu acho que a Avamax, ela não se ajudou. Assim, ela realmente… Ah, eu acho que é uma coisa muito genérica. Tipo, eu acho muito, 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 muito genérico. E aí, não sei… Mas também não tem aquela diva que não é tão conhecida assim? Tipo, ninguém conhece se você gosta? Você tem alguma assim, por exemplo? Tirando essa que a gente gosta muito. Cara, eu não acho que é uma diva mainstream. Não é todo mundo que ouve. Tipo assim… Não é todo mundo que ouve Taylor Swift, que ouve Beyoncé, que ouve, sei lá, Madonna, que ouve. Mas Tove Lowe, eu adoro Tove Lowe. Nossa. Ai, a gente adora, né? Eu acho que ela devia estar muito mais ali, a Elix. É, eu acho que ela merece mais. Eu acho. Mas acho que parte do glamour dela é ela ser meio o lado B, assim. Meio nicho, né. Porque parece, você vê os clipes e as músicas, ela faz realmente o que ela quer. É. Sabe, ela não tá nem aí. Tem umas estouradas dela, aquela clássica, que é o clipe da balada lá. Ah, sim, sim. Então ela tem um hit, ela continua lançando. Mas ali não tá a Mega Man Street, entendeu? O pessoal ouve, quem vai no Lollapalooza gosta, entendeu? Parece um nicho. Que normalmente tem tempo de carreira. Por exemplo, uma Kylie Minogue, que voltou ao sucesso agora. Ela teve um hit passado, que trouxe ela pra uma nova geração. Porque ela já tinha muito tempo ali. Você já conhecia a Kylie Minogue? Eu conhecia, mas assim, muito básico, muito pro cima. E aí você não ouvia? É, mas aí eu não passei a conhecer depois de Padammo. Eu passei a conhecer, tipo, depois que eu comecei a trabalhar com isso. Me envolver mesmo nisso. Mas eu conhecia, tipo, sei lá, Can Get You Out Of My Hand, sabe? Ah, que é o hit maior dela. Ela subindo naquela performance, assim, com o disco, tal. É porque a gente conhece Kylie, né, não que sejamos muito velhos. Mas há muito tempo… Quem é a Kylie Minogue dessa geração, pra vocês? Quem é a Kylie Minogue dessa geração? Olha… Vanessa. Eu acho… Não, acho que a Vanessa não. Não? Você tá falando de brasileira? Ah, pode ser? Vamos fazer esse corte? Não, eu acho que uma Top Low, talvez. Eu acho, um pouco. Ah, não, acho que não. Não sei, que ela não é tão conhecida. Tem um público que gosta… Uma Luca, será que é a Luca? Não. Você tá falando de brasileiras. Ah, de brasileiras em Bom Pará? Não, Luca, não. Por que não? Ah, por que não? Mas por que não? Porque a Luca não teve padrão, hein. A Paula Fernandes é a Taylor Swift, né? É, a Paula Fernandes é a Taylor Swift. É, a Paula Fernandes… Poêmica também. É, a Ana Castella é a Taylor Swift. É, pode ser. A Melody é a Anitta, né? A Melody é a Anitta. Acho que é a Olivia Rodrigo, é a Ana Castella. Eu acho que tá ali. Eu não consigo pensar num nome brasileiro que se assemelha com a Kylie Minogue, porque eu acho que é muito diferente, sabe? É, né. Acho muito diferente. Lia Klein. Mas a… Nossa, mesma coisa, gente. Mesma coisa. Mas você gosta de Olivia Rodrigo? Eu gosto de Olivia Rodrigo. Porque ela é uma diva pop bem pros jovens, né. Ela é bem pros jovens, mas ela tem uma… Ela traz umas referências… A gente é quase a mesma idade. Então ela traz umas referências das músicas dela, de músicas que eu gostava antes, sabe? A gente, você e a Olivia, no caso. É. É, claro. É, a gente. Eu vi que a Olivia Rodrigo, ela tá… Nesse momento da carreira dela, ela falou que ela ouviu muita coisa dos anos 90. Ela ouviu muito… Tem algumas bandas grunges. Tanto que a música é um pop que tem uma pegadinha rock ali e tal, né. Mas se eu paro pra pensar, assim, de certo modo, a gente, né. Somos senhoras, somos senhoras… As queriduchas. Somos mais velhos, somos mais velhos. Mas quando a gente começou a ouvir Madonna, por exemplo… De certo modo, ela já era… Ela já tinha muito tempo. Ela já tinha muito tempo de carreira. A nossa geração era pra gente estar gostando de Britney Spears, entendeu? Entendeu? Vocês são mais Madonners. É, porque eu acho que a diva pop em si vem de um… Vai além, sei lá, do que tá tocando num chart, entendeu? Você se conecta de uma outra forma ali com a pessoa. É, é uma questão de identificação mesmo, né. Tanto que assim, às vezes a gente posta alguma coisa no nosso feed e vem umas gays muito novas, assim, falando Ai, sou muito fã da Madonna também. Você vai ver uma criança, assim. Tipo, de onde que saiu, né? Como essa criança descobriu a Madonna, entendeu? Aí eu falo, nossa, não é pra você não, bicho. Você é muito nova! Que isso! E a gente já vê a Madonna fazendo as pegações no clipe dela adolescente, entendeu? Gente, vocês pegaram a Madonna, assim, quando já tava no auge, tava no meio da carreira… Não, eu acho que a gente pegou ela quando… Eu comecei a ouvir Madonna no Ray of Light. É, mas o Confessions, que foi de 2005, foi o que estourou. Depois da metade da carreira, eu tô botando um fim já, né. É, o xixique, o bafo, você ainda… Eu acho que tá aí, 84 shows marcados. Tá internada, tá internada. Mas foi vista na calçada, melhor que eu. Foi vista melhor que eu. Tirou a bunda, tirou a bunda também. Então, menina, parece que tirou a bunda, né. A nossa Andressurac, né. Quando a diva pop começa a fazer procedimentos estéticos para os fãs é sempre uma agonia. Você ainda vai chegar, tá? Tá. A Taylor Swift ainda vai começar a fazer… Ela há de fazer uma plástica, dar uma puxada… A gente fica desesperado, não porque a gente é contra mas é porque a gente fica com medo do que as pessoas vão falar dela. Eu não quero ver a minha diva pop sofrer… Nossa, se fosse a Anitta, então, coitada. A pressão da mídia, sabe? Mas a Anitta, é bom que ela já embarcou, entendeu? É, já foi sendo, tá. Já foi que foi. E divas nacionais, falando… Porque a gente veio de uma geração que existiam divas pop nacionais. Mas eu acho que não com essa intensidade que são as de hoje. Que trabalham muito a carreira, muito show, assim… Parece que é uma coisa muito mais estratégica, né, não sei. Pensada, assim, né. Tipo a Kelly Key, foi uma diva pop ali que a gente viveu. Foi uma diva pop… A Kelly Key e a Bibi Rexha brasileira. A Kelly Key e a Bibi Rexha brasileira. Será que é a Kylie Minogue? Não. Não, a Bibi Rexha, né. Acho que a Kylie Minogue… Acho que a Vanessa vai ser mesmo. A Eliana é a Britney, a Xuxa é a Madonna. A Angélica… A Angélica é a Cristina, né. A Angélica é a Cristina. É o que sobrou. E a… Não, tem a Mara ainda. Não, a Mara não… A Mara é uma… A Mara é a… Carly Rae Jepsen. É aquela lá que deu aquela polêmica lá, que tinha franjinha assim. Qual? Aquela lá que a gente gostava. Nossa, tantas tem franjas, tantas… Não, mas ela era… Ela… Ai, sei, eu adorava ela, menina. É aquela que… Foi você jurada num negócio, e foi falar que o cara tava copiando o namorado dela. Ela destruiu o cara… Ela foi ser jurada num… Tipo, Ídolos, essas coisas. E aí, o cara chegou pra cantar, e ela falou assim, você devia ter vergonha. Você tá copiando o meu namorado. Você tá copiando o meu namorado? Eu não sei quem é, mas brasileiro é… Não, eu vou precisar achar o nome dela, gente. Peraí, que agora é uma questão… Ela é gringa, ela era bafo. Você é bafo. É, ela foi bem injustiçada. Não, ela foi mais grota. Não, mas a música dela é boa. Tipo, o cara tava de terno e gravata, e o boy dela usava terno e gravata. Aí ela falou, você tá copiando o estilo… Ela surtou à toa. Surtou, isso no meio da audição. E todo mundo assim, tipo… Amiga, você tá louca, sabe? Mano, você tá maluca? O cara só tá de terno. Ai, credo, que maluca. Não, ela foi péssima, a Queen. Mas assim… A Kinga, mas assim… Dá pra separar a obra do autor? É difícil. A Zélia Banks tá aí, é difícil separar, caramba. Tá aí. É difícil. Gente, eu queria muito achar, vocês não têm noção. Eu tô desesperado. Procura aí, é… Ah, aqui é a Natália Kills. Natália Kills. É da minha época? Eu não sei se conheço a Natália Kills. Ela deu uma ritadinha, assim… Eu acho que ela tem dois álbuns. E é um melhor que o outro. São músicas incríveis. É bafo. É bafo. E aí, ela teve esse surto. E aí, a gente tem a teoria… Não, não é que é uma teoria, é realidade. Ela não aconteceu por causa desse surto que ela teve. O pessoal, nossa, criticou. Boicotou muito ela, assim, sabe? Mas aí é um pouco de machismo também, né. É, Lea Mara também. Aqui a gente chega nesse ponto. É, Lea Mara. Porque tem vários cantores famosos que já fizeram um monte de merda e continuam aí. É o Drake mesmo, caga na cabeça de todo mundo. E todo mundo ama o Drake, entendeu? Ai, que raiva, uma vez a gente tava… Chris Brown, vou ouvir Chris Brown até hoje. A gente tava apresentando o Rock in Rio lá com o Multishow. No ano que ele não deixou eu transmitir. E eu fiquei com uma raiva. Ai, pra quê? Só ele que não quis transmitir esse show, né. E aí, depois vem aqui e faz essa putaria de novo no Lollapalooza. É, menina. Você vê, né. Machismo na indústria, né. Eu acho. Não, esse podcast tá totalmente sem rivalidade, tá? Tá sem rivalidade, gente. Sem rivalidade, a gente tá aqui pra discutir. Tá tranquilo. Porque no fim, eu acho que quem reclama muito… Ia falar isso no final, mas eu vou falar agora. Quem reclama muito é porque, tipo, é velho chato, sabe? Porque você tem que se atualizar… Ou é velho chato, ou é criança de 16 anos no Twitter. Ou é uma criança, é. Jogar uma carteira de trabalho ali, gente… Os fãs da Taylor Swift. É! Que fica o dia inteiro no Twitter, deixando o saco dos outros. Se é uma criança, eu ainda entendo. Porque ainda é assim, né, tonta. Vai ficar brigando pela diva pop. Agora, um senhor… Não! 35 anos, você vai ficar discutindo por causa de diva pop, amiga. A gente passou de 19, 20 anos. Não dá mais pra discutir por causa de diva pop? Sim, não dá. Não dá, supera. Eu não discuto mais, eu discuto sobre diva pop. No off. No off! Não, no off é de fofoca. Mas eu falo, tipo, sei lá, a pessoa que tá vivendo a sua vida… Todo fã de diva pop tem um momento que está com os amigos na sala e começa a botar videoclipes pop. Amo. Ai, você gosta desse rolê? Ai, eu gosto. Ai, a gente adora. Aquele desenho nadinha. Ai, você vai ver Switch com a Anitta e com a Iggy Azalea. Fica falando, pô, deveria ter lançado. Devia ter lançado. Ai, a gente adora fazer esse tipo de coisa, a gente adora. Ai, vai ver a Azalea Banks, pô, ela é escrota. Ela é escrota, ela é péssima, mas ela tem música boa. Depois a gente vai ver a apresentação da Anitta com a Iggy no Jimmy Fallon. Que a Anitta sai no meio da apresentação. Isso! A gente nunca ia imaginar que a Anitta ia ficar no palco, né. É! Nossa, eu acho muito chato. Um dia voltar. Mas ela deu a volta por cima, né, na cara de todos. É isso que eu falo, a gente nunca ia imaginar que… Ela deu a volta por cima. Enfim, mas assim, eu acho que todo mundo tem esse momento. Aí fica aberto pra você dar uma xoxada, porque você tá com seus amigos. Mas você xingar, realmente, é uma coisa que você não… É, eu acho que você ir na internet, levantar esse tópico é uma coisa desnecessária. Acho que não precisa disso. Ah, eu acho que tratar como se fizesse uma grande diferença na sua vida… É, e o povo trata como se fosse uma coisa que ia mudar o mundo, né. Gente, foda-se! Eu acho também. Não vai mudar o mundo, você não vai mudar o mundo reclamando que a Taylor Swift não sei o que lá, no inferno. Mas agora, a gente vai começar a ler os comentários que vocês mandaram. Inclusive, eu esqueci de dar um recado muito importante no começo do episódio, tá, gente? Toda terça, tá rolando o formato de vídeo aqui do Diva da Diva. Mas o áudio deste episódio vai ao ar toda quinta nas principais plataformas de streaming, assim como já acontece o Diva da Diva. Então, toda terça aqui no YouTube, oito da noite, tem Diva da Diva videocast. E toda quinta, a gente sobe o áudio pra que você tenha o seu episódio de quinta pra ouvir, tá? Eu posso fazer a Hebe Camargo, mandar um oi só pra quem tá ouvindo? Você pode! Oiê! Pode! Ficou aí o oi do Amaury, tá? Olha, eu vou começar lendo os comentários, inclusive o Diva da Diva é assim. Toda semana a gente fala o que a gente pensa, o que a gente acha. E a gente lê os seus comentários. Pode ser que a gente te xingue? Pode ser que a gente te… Esse aqui, primeiro eu já vou xingar. Porque eu já achei ele um chato, ó, o Gui. É, ó, o arroba dele é Gagafoto, o nome dele, tá? Já não tem critério, porque a Gaga também já é uma diva pop de bicha véia, chata. Amiga, você tem que aceitar. Gaga aí, ó, 11 anos sem hit solo, ok. É, eu brinquei. Ai, mas teve Shello, mas Shello foi com o cara do cinema. É, não foi solo. Não conta como solo, mas ele não tinha carreira antes dela. Quase que ele tinha! Ó, vou ler o comentário, você quer ler? É porque eu vi Gagafoto, não tem como não lembrar da época onde a gente tinha sobrenome da diva pop. Você teve sobrenome de diva pop? Eu não tive, eu não peguei essa época, mas eu tenho primos gêmeos, gays. E aí, ai, sabe? Tipo, eu vi assim, ao redor deles. Eu sempre tinha, tipo, um Eduardo Spears. Você tem primos gays gêmeos? Gêmeos. Eu sou o terceiro da minha geração. Dizem que quando é gêmeo, os dois é bicha, a maioria. Ah, é, menina? Isso aqui é. Não, não dá pra julgar. Não, tô julgando, tô falando que dizem. Boatos, boatos. Boatos dizem. A gente conhece vários que não são, se você parar pra ver. O Túlio Rocha e o Gustavo Rocha aí. É, a gente tem umas amigas também que são… Deixa eu ler o comentário do menino. Sua fake news está refutada aqui, tá, Eduardo? Mas não é fake news, eu tô falando que o povo é um pouco caso. Eu quero estatística. Ai, vão se foderem. Não, não. Porque você tem que ter o sobrenome de diva pop. Eu também acho, mas eu não tive um nickname com diva pop. Eu acho… Não tive. Mas eu tive, tipo, Eduardo Potter, sabe? Eduardo Potter, né? É, edu.potter. Eu tinha um e-mail que era edu__askaban. A Harry Potter é uma diva pop? Acho que depende… Não, a Hermione talvez seja. Hermione… Ela é uma diva pop. Ela é uma diva pop. Literal. Ela é uma diva pop literária. A Luna Longwood também, né? A Luna também. A Luna é uma coisa biorte. Senha com o nome de diva pop, você já teve? O quê? Senha com o nome de diva pop? Ai, teve sim. Tem, tive. Já no celular. Já no celular. Está perdoado, ok. Ó, o Gui mandou aqui. Acho que as músicas de antes eram muito mais memoráveis. Então você ouve as de antes e para de encher o sato na internet. Você quer que a memória ruim, não tá lembrando? Não sei se o pop de hoje tem músicas que vão ter longevidade de serem hinos de geração. Parece feito pra ser descartado depois de um tempo. Anos 80, 90, 2000 e início dos 10 icônicas e anteriores a esses anos também. O Gui… Qual que é a dúvida de que o Gui é uma bicha chata que fica na internet cacurando, sabe? É o mal amado. É museu que fica vivendo de coisa antiga. Ele coloquei anos 80, anos 90. E os anos 70? Tem um monte de música também. E os anos 60? E o barroco, o rococó? A gente ainda escuta o Chopin. Uhum. Escuta? Sempre. Ele ainda tem isso, entendeu? Sempre, gente. Esses dias, a gente tava vendo sobre a evolução da música no YouTube. Assim, do nada, a gente tava à noite. Você toma um chá e vai vir assistindo um monte de coisa, né? Assim, quando você vê que você tá num limbo. Aí a gente começou a ouvir a evolução da música, entendeu? E assim, essa música de casamento já foi um hit, entendeu? Já! É um hit de época. Eles estavam no topo da Billboard, entendeu? Da época. Vou passar cereal na mão, era… Que era… O topo da Billboard era talhado com pedra. Capaz de ser na época, entendeu? Então eu achei o Gui uma bicha chata. Amigo, não faz sentido nenhum isso que você falou, tá? É, vai que vai dar. Ave Maria é um hit. Ave Maria? Ave Maria é um hit bíblico. Ave Maria é da Beyoncé. Ela regravou, hein, ó. Entendeu? Foi isso. I Love Rock and Roll, que a Britney Spears regravou também, olha só. É, um dos anos 70. 70? 80. Carmen Miranda é uma diva pop, gente. É uma diva pop. Então, amigo, não tem nada a ver. Isso é uma coisa de gente chata, velha. Mas você acha que isso é um problema de geração mesmo, ter esse consumo mais acelerado? Você sente isso? Porque você tá muito preocupado nisso. Ah, eu sinto, eu sinto. Você acha descartável mesmo? Eu acho. Clipe mesmo, hoje em dia, não tem mais o impacto que tinha antes. Gente, mas eu acho que é uma questão de fase. Porque se você for ver clipes de anos 2000, anos 90, também tinham clipes muito genéricos também, que não queriam dizer nada. Ah, sim. Mas é que eu acho que era uma coisa em uma escala menor, sabe? Não era, acho que é uma impressão nossa. Mas às vezes a gente fala, clipe de música eletrônica. Tinha música, sei lá… Ai, não vou lembrar uma música agora eletrônica. Mas assim… Destination Calabria. Isso, Destination Calabria. Um grande hit das boas. Você conhece Destination Calabria? Não conheço. Nossa, jovem demais! Se você que tá ouvindo aí e vendo a gente conhece Destination Calabria, dá um like nesse vídeo agora. É que antes do clipe, era só o rádio, entendeu? Tá. Era só o rádio. E mesmo assim, lá no rádio, tem gente que pagava pra tocar mais a música, entendeu? Então sempre teve um outro meio da música chegar nas pessoas, que esse meio pode ser manipulável. Não, mas isso que a Maury falou do clipe ser mais descartável, eu concordo. Não tem mais o mesmo impacto que antes. É porque eu acho que justamente, por antes ser a rádio que colocava o que você ia ouvir, você não tinha muito esse poder, criava-se menos nichos. Então, por exemplo, um artista de nicho que a gente vê hoje fazendo clipe, ele só tava fazendo clipe porque ele tem o nicho dele que vai alimentando. Antes, se a gente pensar que, sei lá, só tinha, tipo, artista, não eliste, mas, tipo assim, num patamar... Acho que tinha menos pessoas muito famosas, sabe? Hoje eu acho que tem muitas pessoas com diferentes tipos de fama. Então acho que talvez venha se produzindo mais. Na verdade, eu acho que as mídias deixaram mais democráticos, entre aspas. Porque muita gente ainda fala que existe manipulação de playlist, de não sei o quê. Mas se você for ver os clipes de BTS, de K-pop, por exemplo, tem muitas visualizações, são pessoas assistindo. Então não perdeu uma relevância. Ah, ela lacrou. Ela lacrou agora. Então acho que é uma coisa que a gente bota na nossa cabeça. Não sei se… Ai… É que foi um discurso tão bonito, né, foi tão… Moratória tão boa… Felipe, ele adora querer falar discurso e contra o confato. Eu acho que a gente fica com a nossa cabeça que, ai, antes… Por exemplo, às vezes alguém… É porque eu acho que a gente tá ficando velho mesmo. Nossos avós, nossos pais… A Mauri, eu vou dar na sua cara. Você tem 23 anos. Não, mas a gente… 23, gente, você tem noção disso? A gente tem o costume de ser nostálgico. Isso. Parece que nossa memória tem mais valor. Mas uma pessoa com 23 anos de idade tem nostalgia do quê, Mauri? Da Fergie. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Ai, eu amava Fergalicious. Fergalicious… Fergalicious… Nelly Furtado. Mas ó, quem assistiu o thriller do Michael Jackson, lá nos anos 70, por exemplo. Qualquer clipe que veio de lá pra cá vai falar Ai, não tem clipe melhor do que esse, entendeu? Tudo bem que é um cano de clássico e maravilhoso mesmo. Mas sei lá, eu gosto muito de Bad Romance, né… Mas a gente não tá falando de ser melhor ou pior. A gente tá falando de ser descartável. Mas quem viveu na época vai achar que esse é o melhor de todos e não tem igual. Mas quem já veio depois, viu outras coisas e não tem igual. Mas ó, pra você ver, a Dani é muito consciente. Um beijo pra Dani, a Dani já pisou no Gui, tá? A Dani falou assim, ó… Amo pop, sou popeira desde os anos 90 e 2000. Amo Backstreet Boys e tinha crush no Nick Carter, um detalhe. Amo também NSYNC, Britney Spears, Spice Girls, etc. O pop de hoje também é maravilhoso. Acho que somos privilegiadas por gostar deste nicho musical. Eu acho também. Uma pessoa que não é tóxica, sabe. Uma pessoa que sabe discutir no Twitter… Sim, sim. Sim, é porque às vezes a pessoa nem dá chance de ouvir uma coisa nova, entendeu? Por exemplo, Olivia Rodrigo, né? Olivia Rodrigo. A nossa querida. Comecei a ouvir a música dela nova já e não vou ouvir mais não. Ai, acho que não vai ser legal. Aí depois a gente parou em casa pra ouvir bem, até o final… Fica na cabeça. Ah, gente, gostou? A Vampire é muito boa. Vampire é boa, eu gosto de Vampire. Nossa, é muito bom. Que legal. Assim, não achei tão diferente das outras músicas que ela lançou antes, sabe. Achei diferente, mas não achei que… Sim. Que revolucionou. Mas tudo bem, segundo álbum, né. Mas precisa sempre revolucionar? Ah, é um pouco machista da minha parte também, né. Porque a gente sempre fica cobrando mulher de revolucionar, né. É porque os homens já não fazem nada… Olha o Ed Sheeran, com a mesma turnê. Então… Desde que entrou em turnê. Ai, o Ed Sheeran é um problema. Shaumannes também, gente. Shaumannes também é um problema. Ai, mas o Shaumannes cancelou agora também. Cancelou? Ai, cancelou, né. Ele tem problemas psicológicos, assim… Jura? Depressão, ansiedade… Eu não sabia disso. Ai, gente, não me cancerem, eu não sabia. O Ed Sheeran também. Ah, Ídolos Team, né, gente. O quê? Ídolos Team, todo mundo fica bugado. É, tem que… Algumas pessoas vão. Não tem jeito. O Ed Sheeran, a coisa mais diferente que ele fez pra mim, ele passou vergonha. Que foi aquele que ele vira um vampiro e sai voando na praça. Aquilo é uma vergonha, gente. Ai, gente, Ed Sheeran… Sabe? Mas eu acho que a gente cobra mais… Nosso julho do cocôlicó. Os seus amigos de papel pop estão ali atrapalhando a nossa gravação. Ai, os papel pop! É… Os papel poppers, né. Os papel poppers. Gente, o dia mais legal é o dia que a Maury vai apresentar. Ih! Só joguei aqui. Ai, não. Tô brincando, tô brincando. Ah, apresentadores podem, entendeu? É, é. Não, mas eu acho que a gente tem essa coisa de cobrar da diva pop. Porque a gente gosta de diva pop. Aí, automaticamente, a gente cobra… É que a gente consome essa narrativa, essa troca… Eu acho que automaticamente… Mas acho que é machista mesmo. Ficar macetando as divas… Deixa a diva fazer o que quiser. É só você parar pra pensar, na verdade, né. A grande maioria desse mercado, eu acho, é feito pro jovem consumir. Sim. Acho que o mercado principal de música, né. Tanto que o TikTok é pro público mais adolescente e criança. E aí, o mercado vai de acordo com o que eles estão gostando, entendeu? Mas é aquilo que a Del falou. Vocês viram naquela entrevista que ela falou? Tá, se tá todo mundo fazendo música pro TikTok, quem vai fazer música pra galera da minha idade? Exatamente. E mesmo assim, dá pra ouvir os dois, entendeu? O que eu acho bizarro é as pessoas ficarem se limitando. Tipo, ai, não vou ouvir esse tipo de música, porque ai… Não vou ouvir a Taylor Swift, não vou ouvir a… É, porque sei lá, uma imagem que você criou do artista aleatório. É, porque não é igual a outra. Mas não precisa ser igual a outra. A graça é justamente diferente. Ai, Taylor Swift não dança igual a Beyoncé. Olha, menino! Mas nenhuma diva pop dança direito, se você for ver. Mas eu acho que isso, essa coisa de comparação… Algumas dançam antigas… Ah, mas tem umas que nem dança, não quer dançar também, sabe? Não é o forte dela. A Taylor Swift, por exemplo, o forte dela é escrever e criar a própria música ali e acabou. Sim. Não é tipo estar lá na frente da performance. Eu acho que ela foi indo pra esse lado de fazer grandes turnês, botar uma coreografia ali que ela faz mais ou menos. Coitada, não tem muita habilidade. Porque eu acho que foi uma cobrança também, sabe? Porque as pessoas cobram esse molde. E aí, cobram, cobram, cobram. Quando a pessoa vai lá e faz, não tá bom. É, no fim, você acaba sendo forçado a fazer, né? Tem muita coisa… Dizem, né, que tem muitas coisas ali de começo de carreira. Inclusive, nem é o que o artista quer fazer. Mas por causa da gravadora, por causa de uma coisa. Você é meio que obrigado a fazer, né? Tanto que lá pro quarto álbum, a Diva começa a se soltar. Ela já começa a ficar bem só… Que aí é quando flopa, né. Que normalmente é quando flopa, né. É a maldição do quarto álbum, né. A maldição do quarto álbum. Ó, a Jéssica… Tudo bem também, se você é uma pessoa que acha que a música de antigamente é melhor, tá? Gente, o resumo do episódio é não enche o saco dos outros. Exatamente. Acabou. Porque antigamente era o melhor, vai ouvir a música de antigamente. Ó, a Jéssica falou aqui… Ai, Divos, minha opinião é polêmica. Sempre acho que o pop antigamente era bem melhor, mais forte. Tanto é que as músicas antigas fazem muito sucesso ainda hoje. Ai, não faz não. Sinto muito… Sinto que muitos cantores hoje só querem fazer coisas batidas e para o agora. Não é geral, mas a maioria… Eu não acho que as músicas antigas fazem sucesso até hoje. Mas eu acho que esse argumento dela, o problema é dela mesma. Porque assim, ela só tá ouvindo as mesmas coisas, velho. Ela vai conhecer as coisas novas, mas ela não tá ouvindo. Porque sucesso por sucesso, os números representam sucesso. Eu acho que os clipes antigos… Por exemplo, o clipe do Thriller tem um bilhão de views porque é o Michael Jackson. Mas as músicas antigas não têm o mesmo impacto que as mais novas, sabe? Acho que assim, tem músicas que se tornam clássicos. Tem músicas que, tipo, ficam atemporais, né. Mas eu acho que músicas atuais também são atemporais. Tipo, também vão se tornar com o tempo. Eu acho que a gente tá chegando numa era meio que… A linha do tempo tá ficando uma coisa meio embaçada, assim, sabe? Porque, por exemplo, tem música antiga com o TikTok que tá voltando. A galera que, sei lá, tá entrando no TikTok agora, de 13, 14 anos… Você conforme o TikTok? Eu consumo, mas pra ver idiotice, assim. Mas o TikTok também está fazendo um grande resgate de músicas antigas também. É isso que eu tô falando, a galera de 13 anos não sabe quem é Nelly Furtado. Mas já ouviu Say Right, porque tá tocando no TikTok. Então às vezes, é uma música antiga que volta pro topo da parada. Então acho que essa coisa tá meio que perdendo… Mas acho que eles não vão ouvir a música fora do TikTok, será que vão? Não, acho que sim. Ah, olha Running Up The Hill, da… É, da Kate Bush. É, que voltou a viralizar. Ah, pode ficar nos três. Viralizou por causa da série. Mas aí foi pro TikTok e continuou viralizando. Spotify, ela também ficou. E na Billboard também, ela ficou. Tipo… Então ele também, não é só música nova que viraliza. E a própria Taylor Swift, hoje, saiu o top 10 da Billboard Hot 100. E ela tá com três músicas de três álbuns diferentes no top 10. É, que é o babado da Taylor. Tipo, uma música de 2019 e uma de 2000… Não, uma de agora que saiu e uma do álbum do ano passado. Tipo, então meio que tá meio que se perdendo, assim, sabe? É, na verdade, o consumo mudou, porque aí… Por exemplo, né, se você for ver o top músicas do Brasil, são músicas que eu não consumo. Sim. Mas muita gente do Brasil consome. E às vezes a gente não tem noção, por ser aqui de São Paulo, às vezes… Gente, a Ana Castela tem um monte de hits. Vocês conhecem quais? Quais? De quem? A Ana Castela. Tem vários hits. A Ana Castela… Eu conheço uma. Eu conheço a Camelody. Quando o pai da Melody… Mas quando o pai da Melody falou aquele… Porque a mim é um absurdo ele ter falado que a Melody deu uma carreira pra ela. Eu já tinha ouvido falar da Ana Castela antes. Você já tinha? Eu já tinha ouvido falar. Eu já tinha… Não conhecia as músicas, mas eu já tinha ouvido falar. De Instagram, de passacinho, eu já tinha ouvido falar. Mas você conhecia mais a Melody ou ela? Não, mais a Melody. Eu não conhecia a Chiela. Mas aí, se você for entrar nesse quesito, a gente vai colocar uma lista aqui de um monte de diva pop que eu só ouvi falar por causa de outra. Mas quem fez feat junto? Ah, e a Melody já fez feat com várias pessoas e não deu carreira pra mais ninguém também. Então… Com quem? Com quem? Exatamente, com quem? A gente nem sabe, entendeu? A gente nem conhece. Tá vendo? É porque a Ana Castela brilhou no hit. É, porque é a boiadeira, porque ela foi o quê? Pioneira. É. Pioneira e boiadeira é… Isso aí. É. Falem bem, não falem mal, mas falem de mim. Então… É uma música que tá marcada na minha mente, entendeu? É. Sabe, isso é marcante. Mas pelo motivo errado, gente. Mas aí… Não é pelo motivo certo. Mas tem motivo certo e errado? É mais pela polêmica, né? Tem, não tem. Tem sim. Mas, gente, a cultura pop, a música pop também é muito envolta na polêmica. É, total. Eu acho que se tem uma coisa que dá pra bater muito ali até entre a Gaga e a Madonna, é justamente fazer um caos. Não é só a música, mas tem um clipe polêmico. Tem atitudes polêmicas… Pegar uma narrativa, né. É o look no hand card. É uma narrativa toda. É o look. A própria Anitta também, né. A Anitta é super, tipo, desse rolê que dá muito certo. E eu acho que tá intrínseco no mundo pop. Tanto que eu acho que tem divas que não estouram tanto, porque às vezes tem uma vida pessoal mais… A Anitta é uma narrativa, a Bibi Rexha. É. Se você ver até a Adele, tem umas coisas assim, tipo… É que a Adele, eu acho que ela ganha no carisma, né. E no mistério também, eu acho. E no mistério. Porque ao mesmo tempo que ela é muito dada assim, ela quase nunca aparece. É. Então o povo fica querendo mais. Às vezes tá numa balada, sabe. Olha esse comentário aqui da Cash Ohana. Fico em choque em como artistas como Dorian Electra… Você ouve Dorian Electra? Você não conhece? Eu conheço. Ali X, K-Lo e Tierra Rock fazem músicas tão boas e quase ninguém escuta. Você não conhece ninguém, que eu falei aqui, né. Não sou nome meu. Conheço a Jessie Ware há mais de 10 anos. Ó, ela conhece a Jessie Ware. Jessie Ware Kinga. Eu já conheci a Jessie Ware também. Jessie Ware Kinga. E só caiu no gosto popular durante a pandemia. Sou garimpeira de artistas. Você é um garimpeiro de artistas? Ou você vai no que tá pegando agora? Não, eu… Assim, eu vou muito no que tá pegando agora. Mas eu gosto sempre de ouvir o que tá saindo. Aí eu tenho uma playlist que aí eu vou meio que fazendo um funil, sabe. Eu vou e eu boto lá. Aí se é um artista que ouvir uma música que eu gosto, eu vou ouvir outra, sabe. Eu vou meio funilando. Hoje você ouve mais Taylor Swift. Não, hoje eu ouço menos. Eu ouvia bem mais antes. O que você mais ouve hoje? Aquela, aquela. Não, cara. Melody. Eu ouço muito Lil Nas X, eu ouço muito Beyoncé, Taylor Swift. Eu ouço também, Katy Perry eu não ouço. Eu ouço assim, mas eu tenho playlists que são moods, assim, sabe. Aí vai do dia. É, então o dia que eu tô mais calmo… Mas o Lil Nas X é de uma nova geração, por exemplo. Lil Nas X é de uma nova geração. Eu acho ele tipo uma… Eu acho ele incrível também. Total. Ele é uma diva pop, acabou? E música que hitou, tipo, fora de uma bolha. Então, mas pra você ver… Mas eu acho que impacta diferente, sabe por quê? Assim, ó, eu também adoro ele, eu acho ele incrível. Mas a gente não ouve ele no nosso dia a dia. A gente não conhece muitas músicas dele. Sim. Entendeu? Mas é que eu acho que a gente não conhece muito as músicas dele, porque ele não tem muitos anos de carreira também. Mas a gente não ouve os álbuns em casa, sabe? A gente gosta da figura dele, do que ele representa. Mas o que eu falo assim, um álbum… Geralmente, a pessoa trabalha, sei lá, quatro, cinco singles. Meio que vai ser as músicas que a pessoa vai conhecer. Então, tipo… Mas teve um clipe marcante, ele descendo lá no inferno na Polydance. Não, e tem aquela… O Town Road também, que foi quando ele apareceu. Que ninguém sabia que ele era gay, que ficou não sei quanto tempo na Billboard. E aí, é bizarro você falar, tipo… Ai, eu não vejo mais nada tão impactante. Como assim, você não vê nada impactante? Tipo… Eu acho que a pessoa não tá prestando atenção. Ou não quer ver também, que eu acho mais triste. Tá muito apegado ao passado, se liberta. É. Para com isso. É. Mas o negócio do fã da diva pop é que, por exemplo, é isso do… Se não é mais sucesso, talvez eu não vou ouvir mais. Isso que eu acho meio estranho. Se não fizer sucesso, não vai mais ouvir? É, tipo… Ai, a Katy Perry flopou, eu não vou mais ouvir ela. Ah, não. Tipo assim, a Katy Perry flopou. Eu não ouço que flopou, porque eu não me identifico. Eu não gosto daquele material, mas eu continuo ouvindo, assim. E as outras músicas… Isso eu acho meio besta também. Mas você acha que tem gente que funciona assim? Funciona, tem gente que muda o gosto. O povo pega asco, né. Se a Katy Perry lançar um álbum agora e… Ai, tá, todo mundo… Ai, adoro. Então, tem músicas que ela lança hoje em dia que eu acho que se ela lançasse na época que ela fazia sucesso, ia dar certo. Então, às vezes ficou nisso, né. Eu acho. Aquela que ela fez, que ela tá meio de robô, que parece uma fábrica. Como chama aquela? Não lembro. É, com o Alesso. When I'm gonna... Não! É, essa daí. When I'm gonna... Na, 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 na. Mas tem uma outra que ela tá com um robô que é bapho também. Mas essa daí, se ela lançasse na época do California Dreams… Ó, vamos lá. A gente vai falar do Witness, porque eu acho que se ela… Podemos falar do Witness. Bon Appetit é Witness ou é… É Witness, Bon Appetit. Se Bon Appetit tivesse sido o primeiro single do Witness, eu acho que a história do álbum teria sido diferente. Será? Eu acho. Chained to the Written é muito ruim. Mas é militante. Então, mas ela quis chegar com uma militância ali. Mas a Diva tem que militar. Em algum momento da carreira, ela vai militar, entendeu? Mas é que ninguém queria a Katy Perry militando, sabe? O que ela sempre entregou foi… Mas aí, é um posicionamento dela, entendeu? E que não deu certo, Felipe. Não deu certo. Ficou aí fazendo terapia, em live no YouTube depois. Ai, tadinha, gente. Mas até a Blogueirinha se posicionou, que a Blogueirinha também é uma Diva Pop. É, ela é uma Diva Pop. A Blogueirinha tem um clipe militante, não sei se você sabe. Ó, a Luísa perguntou aqui pra gente. O que a gente acha que mais mudou no mundo pop de antes para o de agora? O que mais mudou no mundo pop, de uma forma geral? O que mudou? A diversidade. O tamanho da música. O tamanho da música, foi mais curto. O tamanho da música, nossa, é verdade. Antes o povo lançava um álbum, ficava ali três anos com aquele álbum. Mas tá voltando música grande, gente. Tá voltando. Eu acho que tem gente que não se importa com isso. Tipo, a Beyoncé lançou um álbum com músicas longas e foda-se, entendeu? Sim, mas é que o tamanho dela permite. O tamanho da Taylor Swift permite que ela lance música de 10 minutos e fica lá. É, mas também são pessoas que estão no momento da carreira que também é permitido. Que já foda-se, é. Porque muita coisa é feita… Tipo, se não irritar, a gente não vai lançar mais seu álbum, entendeu? Então eles são obrigados a lançar coisas curtas, por causa do mercado. Nossa, eu acho que isso é o que mais mudou, sabia? Porque às vezes… Por exemplo, a Padam, da Kylie Minogue, né. Acho incrível, mas não acho revolucionária. Parece uma música que ela já fez antes, assim. Parece uma coisa… Lembra da época de Mr. Saxo Beat? Sim, eu acho que parece essa coisa, eu acho. Seria lançado na mesma época, assim, o clipe dessa música. Que ela tá na cadeia… É um que ela tá na cadeia? Que é um monte de mulher com um trombeiro, com um mix… Ah não, ela tá na cadeia. É verdade, ela tá na cadeia. Tá confundindo com a Destiny John Calabria. Mas é um clipe bem submundo, porque a gente nem viu o clipe dessas músicas antes, entendeu? Mas eu acho que a música pop, eu não acho ela revolucionária. Ah, esse som é extremamente novo. Até porque estão usando o tempo. Rosalie aí… Não! Super diferente. Mas aí é uma… Mas de uma forma geral. Mas sempre foi assim, uma pessoa, outra que se destaca dos outros. De uma forma geral, ela não é uma música… A Billie Eilish. Mas eu fico pensando até nessa coisa, tipo… O que tá hitando hoje é sample. Não. Por que tanto sample também? Não, mas eu acho que a gente sempre tem um momento onde a gente resgata coisas. Hang Up é um sample do ABBA, dos anos 70, entendeu? Então acho que tem momentos culturais em que a gente passa por resgate de coisas antigas. Agora tá tendo um grande resgate de anos 90, de anos 2000. Então a gente tá nesse momento. Tanto que eu acho que a Lívia Rodrigo tem um pouquinho ali da Alanis Morissette dos anos 90. Sim. Que era um grande momento ali dela. Chegou a Lívia, que era um momento do rock em alta. Tanto que a música pop já não tava tão ali. Então, mas você não concorda que de uma forma muito geral a música não é extremamente revolucionária? Ela só tem ciclos que se renovam. Ela vai e volta, vai e volta, que você acabou de falar. Ah, mas é assim como tudo, né, gente. É, então assim, por isso que eu acho que realmente a maior mudança no mundo pop é o tamanho da música. Porque a sonoridade… E lançamento de álcool também. Vem uma coisa nova e tal, mas de uma forma geral não é uma sonoridade assim, nossa, isso eu nunca ouvi antes na minha vida. Como? A Rosalía, pra mim, é um grande exemplo disso. E o próprio reggaeton também. Você tá falando de uma artista, eu tô falando de um modo geral. Não, mas você para pensar no reggaeton. Então, é um ritmo latino que estourou mundialmente, entendeu? Rosalía Latina, aqueles. E ele trouxe um novo termo. Mas a Thalia tinha uma música latina quando eu era uma bicha de sete anos de idade. Tinha, mas não ritou mundialmente, infelizmente, querido. Então, mas já existia. Existia, existia, Eduardo. Sim, existia. Então… Mas então, qual a última coisa, novidade, então, que teve? Então, me diga. Então, eu não sei dizer, porque pra mim as coisas se parecem muito, entendeu? Não acho que existe uma grande novidade. Acho que a Rosalía é uma novidade. Acho que a Billie Eilish é uma novidade. Mas de uma forma geral… Só que de Billie Eilish veio o Avril Lavigne. De uma forma muito geral. Tem uns estereótipos, assim, que vão seguindo, eu acho. Mas a Avril Lavigne parece a Alanis, não é? Coisa do rock? Eu acho que, na verdade, o que eu tava falando disso é que é muito cíclico. Então, por exemplo, assim como o rock esteve em alta lá nos anos 90, talvez ele passou por uma… E nos anos 2000 também teve o emo. Voltou uma coisa do Parlamour ali. E depois parou, deu uma sumida, não tá mais em alta. Mas agora, outros artistas começam… Tipo, a Willow Smith começou a cantar rock. Começam umas pessoas resgataram… Tá voltando umas coisas, você vai ser diva pop com DJ também. É, um ré… Pensa lá na nossa época, que o pop tava em alta. Também, por um lado, também tinha música Black também. Que era muito em alta lá, com o Fifty Cent também. Que não tá mais tão em alta, mas assim, teve seu momento. Então acho que uma hora pode voltar de novo, entendeu? Não, e aí não significa que é uma coisa totalmente inovadora. Porque já teve. Sim, mas eu acho que tem coisas que são diferentes. Tipo, a Rosalia, entendeu? Enfim, gente, vocês entenderam, né. Vai ficar aqui nisso, tá? Vai ficar nisso. Eu acho que tem sim, coisas novas e diferentes, sim. Acho que tem artistas experimentando coisas novas, entendeu? Falando em artistas experimentando coisas novas, ó… Regal… Regal. Ai, o povo bota os nomes no Twitter. Como que vocês fazem pra ler isso, gente? Realidades, não tivemos mais nenhuma diva pop com impacto. Conceito e aclamação depois da geração da Lady Gaga, Kate, Beyoncé e Rihanna. As que surgiram depois não seguram a barra e pecam em muita coisa, infelizmente. Ai, falou a crítica musical à Isabela Boscow e da música. Gente, aí eu… Ó, já citando aqui. O que é preciso, então, pra ser uma diva pop, gente? Gente, Billie Eilish, Billie Eilish é uma diva pop. Pra mim, pega conceito… E ela é tão estourada quanto essas aqui. Uma estética totalmente fora do que era se esperado de uma diva sensual. Porque ela vem já com umas rouponas totalmente crentes. É por isso que eu meio que fiz uma analogia dela com a Avril Lavigne no começo da carreira. A Avril Lavigne, ela usava umas coisas na largona, era meio skatista. Era uma… Bati no microfone, vai me matar. Usava uma gravatinha, sabe? Então… Rebelde, né? É, meio rebelde. Uma estética rebelde. Ó, aí o outro aqui já falou, né, o Rapunzão. Existe um pop antes e um pop depois da Lady Gaga. Ela resetou a indústria. Discordo. Porque a Billie Eilish não tem nada a ver com ela. E é um outro tipo de diva pop também. Exatamente. Então, assim como também… Pra mim, por exemplo, a Doja Cat, pra mim, é uma artista assim… Ai, eu amo. Nossa, eu acho que ela é um momento… Disruptível, eu acho. Acho disruptiva… Acaba com os fãs. Ela usa as redes sociais de uma forma única dela. Acaba com os fãs, adoro a diva que acaba com os fãs também. Que não tá nem aí, foda-se vocês, entendeu? Não quero lançar essas merda, não sei o quê. E eu acho… Como não pode considerar ela uma coisa bafo, assim, pra indústria… Sim, um acontecimento. A própria Taylor Swift. Não sou mega fã, conheço algumas, conheço… Mas assim, o que ela tá fazendo em questão de número… É, pra você ficar chocado assim, você fica chocado, caraca. Tipo, ela movimenta tanto assim… E a gente tem que pensar também que é uma… No documentário da Taylor, ela mesma falou isso. Que diva pop, depois, sei lá, dos 32, 33… Meio que… A indústria vai meio que abafando essas divas pop. Então, tipo, ela com 32 anos, tá com esse tamanho, assim… É uma coisa meio… Uma época que talvez esperaria que ela já não estaria mais, né? É, exatamente. Tem umas entrevistas da Madonna dos anos 90, né? Que é uma época mais polêmica da Madonna. Que tem o livro Sex, que ela tá lá pelada e tal, né? E aí, tem um cara que pergunta pra… Além das matérias que falavam assim, tipo, Madonna está desesperada. Porque já é uma velha. Tem cara que pergunta assim, na entrevista. Nossa, você não tá muito velha pra… E ela com, tipo, 30 anos, sabe? É a Marlene Matos. Que bizarro! É, bem Marlene Matos. A Marlene Matos, gente, disse que a Xuxa tinha que morrer cedo pra a Xuxa virar um ícone. Ai, pelo amor de Deus. É um absurdo, né? É um absurdo falar que tem raiva porque a menina é saudável. É? Mas infelizmente… Mano, gente… Que louca! Tem um modo de que você é saudável, o que é isso? Que louca, você é uma caída! Vou falar uma coisa polêmica. Ela não mentiu, de certo modo. Porque, por exemplo, a Amy Winehouse aí, icônica. E morreu cedo, sabe? Mas a Xuxa continuou sendo icônica, sem ter morrido cedo. Eu acho que pessoas como a Xuxa e a Madonna… Deixa eu jogar aqui. É… Demonstram que não, não é necessário isso, entendeu? É, até porque se fosse morrer jovem, nem… Não dava mais tempo também, né? É. Já. Mas eu acho que você tinha esse pensamento, entendeu? Sim. Porque vai chegar uma época que você vai ser irrelevante. Então é melhor que você morra antes. Que parem, né, ou tipo, abandona a carreira, enfim… Ou abandona a carreira, é. É, acho que ela quis dizer nesse ponto, né. Mas acho que ela… Nossa, é horrível você ouvir isso, tipo… Horrível, total. Da sua empresária. Sim, sim. Ai, você tem que morrer cedo… Se o Rafa Dias chega em mim hoje, você precisa morrer cedo. Já sou velha. Com a blogueirinha, ele não faria isso. Mas tem tipo de artista que eu acho que imagina isso, até, inclusive. Ai, quero me tornar uma lenda, não sei. Ai, será? Eu acho que deve ter gente tão, assim, louca nesse nível. Ai, que amor. Com ego grande, assim. Ai, não sei. Não, deve ter, né. Tem louco pra tudo, mas sei lá, é meio bizarro pensar. Eu acho, né. Não sei. Olha, a gente que nasceu nos anos 80, 90, a gente respondia quiz de revista. Você chegou a pegar essa época, Mauri, ou não? O seu já era quiz na internet mesmo. O meu já era na internet, já. Não era capricho? O meu já era capricho, meu irmão não tinha muito costume de ler capricho, eu não… O meu já era na internet. Pior que a gente também, nem a gente pegou muito… Eu não peguei muito capricho também, não. Eu era BuzzFeed, não sei. Não peguei muito a época do teste, mas eu fazia bastante BuzzFeed. Aqui a gente também tem teste, tá? E é um teste que envolve as gerações aí, que eu não sei diferenciar qual é qual. Não sei se você, por ser jornalista, sabe. Mas é um teste pra adivinhar se você é boomer. Boomer é o quê? O que quer dizer boomer? Boomer? É. Boomer já é depois da geração Z. Ah, eu acho que essa galera… Não é? Não é antes? Não, antes da geração Z é millennials. Não, boomer é depois. É millennials, geração Z e agora os boomers, que estão vindo, não é? Essa galera do TikTok. Boomer, geração… geração X, Y… Geração X é a da Xuxa, né? Como assim, gente? Como é que é, boomer é… A diretor vai ter que ajudar a gente. As três boomer… Ixi, me perdi toda aqui. Eu também me perdi. Não sabia que tinha tudo isso de velha. Só pra falar que é velha e as outras são novas. É, é só isso, gente. As outras são mais velhas e as outras são mais velhas. Boomer mais velha. A grande brincadeira aqui, a maioria, é o seguinte. A gente vai falar várias músicas. Tá. E aí, a gente vai montar uma playlist com você. E aí, o resultado diz de qual geração você é. Tá bom. Foda-se que você tem 23 anos. Tá. Pode dar aqui que você é uma arcaica. Tem coisa que eu nem sei da existência. Mas tem coisa que eu conheço, graças a Deus, tá? Por exemplo, ó, vamos jogar aqui, tá? Eu vou escolhendo, eu vou falando pra vocês. Vocês estão selecionando. Você vai falando as opções. E a gente vai fazer aqui também, junto. E todo mundo vê o resultado no fim. Tá. Escolha um hit de 2010. Dynamite, Tayo Cruz. Tá. Just the Way You Are, Bruno Mars. Nossa, cansou essa. Just the Way You Are… Bad Romance, Lady Gaga. What's my name? What's my… Qual o meu nome? Qual o meu nome? Rihanna. Às vezes a gente aguarda assim, né. É. Ah, eu acho que What's My Name. What's My Name? Mentira! Não vai de Bad Romance? A gente vai de Bad Romance? Não, eu vou de Bad Romance, porque pra mim marcou. Não, eu gosto. Eu iria ou de Bad Romance ou… Não, fala… Não, ele vai de… Não, fala sua, é. O seu primeiro, que você falou. Tá, chama What's My Name. What's My Name, então, pra maioria. Eu vou de Bad Romance. Pra você ter uma noção de idade. Eu e o Eduardo ouvimos Bad Romance… Eu sempre conto isso, mas vou contar mais uma vez. Eu e o Eduardo ouvimos Bad Romance a primeira vez no motel. Tínhamos acabado de transar. Ai, que lindo! E aí, ele falou pra mim, nossa, amor. Saiu uma música nova da Lady Gaga. Você viu a nova da Gaga? Eu tava no banheiro, me limpando. Ai, gente, que lindo! E a gente votou, e você vê, algumas eram crianças, a gente tava o quê? Procriando. Gozando, fazendo filho. É, quem diz que dois iguais não… Aqueles, né? Mas a Gaga, ó, um recorte da Gaga aqui, que eu acho. A Gaga veio num momento em que estava tudo muito monótono. E ela fez as pessoas acordarem. Chegou de ovo na premiação. Fez as pessoas acordarem. Como dizem as bichas chatas de Twitter, ela foi a indústria. Ela é a indústria. Mas também cansou. Por isso que as de hoje estão tudo soft, porque cansou também aquela… Câncer de tanta coisa. Sabe, sem chegar no balão também. Aquela de vestidinho preto… É uma Olivia Rodrigo, então é uma blusinha da CEA. É, a Olivia Rodrigo é uma blusinha da CEA mesmo. Você gosta de boy bandes? Não, eu nunca fui muito de boy bandes. Mas vai ter que escolher uma música, ó. Escolha uma música clássica de boy band. I Wanted That Away, de Backstreet Boys. I Wanted That Away. I'll Make Love To You, Boys To Men. Não lembro dessa. Bye, 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 NSYNC. Bye, bye, bye. What Makes You Beautiful, One Direction. A minha geração pegou mais One Direction. Mas eu acho que eu gosto mais de Bye, Bye, Bye. Ah, NSYNC. Olha, então você tem uma… Ah, uma coisinha nos dois mil, né. A gente precisa ver como eu sou um senhor corpo de jovem, né, eu adoro One Direction. Ah, eu gosto, mas essa música eu não gosto muito deles, não. Eu gosto deles. Prefiro as… That's my girl, that's my girl. Aquelas bate com… Não, mas aí a gente tá falando de girl band, eu tô falando de boy band. Mas eu não gosto de boy band. Ah, eu gosto mais de girl band também. O Siquete Doll, se tivesse aqui… Ah, mas aí você não mamava nenhum One Direction. Ah, se eu tivesse de boa. É, se eu tivesse de boa. Uma sexta-feira, três horas da tarde, nada pra fazer. Mas eu preferia sair com as Pussycat Dolls. Ah, sim, isso sem dúvida. Chutar cadeira, uma coisa bem… E hip hop, você conhece? Conheço algumas. Ó, First Class, Jack Harlow. Gosto. California Love, Tupac, Fitch, Dr. Dre and Roger Trotman. God's Plane, do Drake. Essa é boa. Drake tira. Power, Kanye West. Power, Kanye West, Power é boa. Qual dessas? Eu vou de God's Plane, do Drake. Não gosto dele, mas gosta da música. Eu vou também, a God's Plane eu acho muito boa também. Tá, vamos de God's Plane, então. Então vai. Eu vou de God's Plane. Pagar pau. Pagar pau. Drake, volta pra cá, qualquer dia. Ó, acione um… adicione. Adicione. Adicione um hino de término de relacionamento, meninas. Você fica na fossa com música, amigo? Você é disso? Ele é foda Taylor Swift? É, mas música triste me deixa feliz. Jura? É estranho. É o contrário, então. É o contrário, eu fico felizinho com música triste. É. Tá, vamos lá. Depressão às vezes também, né, tá alimentando ali. Before he shits, carry o Underwood. Tá. Good for you, da Olivia Rodrigo, que é da minha época, né. Sim. Super da sua época. We are never ever getting back together. Ai, gente. Taylor Swift. E Forget you, do CeeLo Green. Ai, we are never ever getting back together, né. Apareceu a loirinha. Bom, eu vou da Olivia Rodrigues. Eu vou de Olivia Rodrigues também, pra você ver, ó. Mas a melhor Rodrigues é filha da Taylor. Ela é filha da… Chamam assim? Ah, ela era muito fã da Taylor. Ela começou a compor por causa da Taylor. Sério? Ela é muito… Inclusive, em Good For… Não, em Deja Vu, ela usa… Não chega a ser o sample, mas ela… Ah, eu esqueci. É tipo uma interpolação de uma… Da ponte da música da Taylor Swift, ela meio que usa a melodia. A mesma melodia na… Uma interpolação, achei. É, dizem que tem esse negócio da transição, né. É, transição. Interpolação, acho que é outra. É a mesma melodia. Ela pegou a mesma melodia da ponte de uma música da Taylor Swift e botou nela. É tipo isso. Tá, porque a gente é burra, só conhece o sample. Ó, tá aqui uma coisa de bicha véia. Escolha uma música country. Ana Castela… Boiadeira. Here You Come Again, Dolly Parton. Nossa, essa é bem antiga. Ai, qualquer coisa de Dolly Parton. Eu gosto do Dolly Parton. Burn It Down, Jason Alde… Quem que é Jason Alde? Esse aqui, eu tô sentindo que é uma coisa bem americana. Americana. Man, I Feel Like a Woman. Ai, Man, I Feel Like a Woman, né. Eu também vou nessa. Eu acho essa música ruim, 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 mas a música é maravilhosa. Eu acho um brega bom. Você imagina, você tá indo pro salão do casamento da sua prima. E aí, você senta lá e vem suas primas e começa a tocar. Tã-tã-tã-tã-tã. E aí, elas te puxam, porque se é um gay, você tem que ir lá. E elas se sentem jovens, assim… E a gente vai ser os que sabem a letra, né. E a gente gosta, porque no fim, você tá ali dançando a Shania Twain. Eu gosto. E a gente tá meio na I Feel Like a Woman lá. Ai, eu vou de Shania Twain também, né. Eu vou de Shania Twain também. Um beijo pra Shania. É Shania, né? Não é Shania. Ah, eu falo Shania. É Shania. Ah, é? É, eu falo Shania zoando. Ah, não é Shania? Não, é Shania. É Shania, fi. A gente passou a vida falando de Shania. Shania. Shania Hortas, Shania Hortas. Uma música de rock. Another One Bites the Dust, do Queen. Smells Like a Teen Spirit, do Nirvana. Living on a Prayer, do Bon Jovi. E Come Together, do Beatles. Aqui é só velha, né. Ah, é uma coisa rock clássico. Eu vou no Nirvana, porque eu acho que essa música é um clássico na voz da Klaus Johanna. Pra mim, é um clássico… Nirvana, com certeza. Eu amo Nirvana. Eu acho que eu iria de Queen. Você é de Queen? Eu gosto de Queen. Nossa, mas aqui, pra você ver como o rock tá… Só pegaram música velha. Nem tem música de rock. Ai, podia não ter colocado uma nova. Tinha coisa da Olivia Rodrigo. Faltou mais nova, sim. Ávril Lavigne, Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty, é… Hello Kitty, é super velho. Me mandou um kit. Você pegou esse surdo que aconteceu com a Ávril Lavigne nessa época? Eu peguei, eu era fãzinho de Ávril Lavigne também. Gente, Ávril Lavigne foi a minha primeira diva pop. Eu menti pra vocês. Eu ligava na rádio de Ibitinga, na minha cidade. E isso que é ser fã, você negar. Eu nem sabia em inglês. E eu ficava… Aquela música da Avril Lavigne, eu ficava… Hey, hey, you, you, you. Aí eles tocavam lá. Nossa, e essa daí é horrível, né? É horrível. Nossa, tem um monte de perguntar ainda, Fih. Vamos acelerar. Uma música icônica dos anos 90. No Scrubs, do TLC. It Wasn't Me, do Shaggy. Was a me. Ah, é? Was a me. Nossa, um clássico. Ice, Ice Baby, do Vanilla Ice. Nem você deve saber, né? Não. Ice, Ice Baby. Não. Let's Get Loud, da Jennifer Lopes. Let's Get Loud. Let's Get Loud. Eu vou no Shaggy. Ah, eu vou com vocês. Eu confio no Shaggy. Mesmo? Você nunca ouviu o Was a Me? Foi como que é? Não, essa é outra. Was a me. Was a me. Ai, gente, eu tô me sentindo ridinho. Ai, não. Já ouvi melodiazinha, assim. Nossa, eu tô me sentindo uma vagabunda, sem conteúdo. Eu vou colocar Jennifer Lopes, porque minha diva latina, né. Uma música dos anos 80. Time After Time, Cyndi Lauper. Billie Jean, Michael Jackson. Billie Jean. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Ai, boa. Material Girl, Madonna. Nem preciso dizer qual que eu vou colocar. Ai, Material Girl. Ai, eu vou de Madonna. Ai, agora ela é Bacterial Girl, né. Ai, mas essa é muito irritante. Para de falar… Olha, porque agora a Madonna é Bacterial Girl. Olha isso, né. A sua diva pop vai morrer de bactéria, tá? É, do meu bar. É, do meu bar. Nem é você que sofre, é a diva, coitada. Nem tem culpa. Olha o quadril da Gaga aí. Adicione um hit-pop. Levitating, Dua Lipa. Fans Like, Walker Hiles. Highest Hiles. Seven Rings, Ariana Grande. Bad Rabbits, Ed Sheeran. Quem que vai pôr Ed Sheeran? Ai, Seven Rings. Ai, algum frustrado. Eu vou pôr Dua Lipa, Levitating, né. Eu também, apesar de eu achar que essa música, ela moeu demais e já deu. Eu vou de Ariana. Uma música mais de boa. Positions, da Ariana Grande. Come True, da Her. Her. Good Days, da Cisa. Good Days é bom. Ou Mood Swings, do Pop Smoke, nem sei. Eu acho que eu vou de Ariana também. Positions… Ai, eu vou pro Ariana também. É, vou que eu não tô lembrado, então vou por essa. Quase terminando. Escolha uma música de um grupo de K-pop. Tá. Butter, do BTS. Gosto. How You Like That, do Blackpink. Ai, maravilhoso. Amo também. The Fills, do Twice, ou Hot Sauce, do NCT Dream. Eu acho que eu vou de Blackpink. Óbvio, né. Eu vou também, de Blackpink. É óbvio. Por último, escolha mais uma música para completar sua playlist. Blank Space, da TV. Ai, eu amo essa, gente. É muito bapho. Vem quer saber as outras, né. É, não. Pra mim é Blank Space. September, do Earth, Wind & Fire. Ai, eu gosto também. Você gosta? Essa eu gosto. Ó, conhece de velha. Sei, sou, da Doja Cat. Gosto. E Dare Before I Am, da Billie Eilish. Ai, eu colocaria todos, mas Blank Space. Eu tenho que honrar a loira. Eu vou de Doja. Você é boomer. Eu sou boomer. Você é boomer. Qual é a definição do boomer, diretor? Eu sou um jovem senhor. Você gosta dos clássicos, dos antigos… E não conhece muitos hits recentes. Nossa, não conhece muitos hits recentes. Eu sou o primeiro menino que mandou. É, então. Meu Deus. E pra você ver que eu sou Geração Z, entendeu? Eu também tirei Geração Z. Muita gente, nova gente. Você é bem genzinha. Você adora descobrir novos artistas. E provavelmente tem um gosto bem eclético. Olha, eu sou mais clássico. Gente, é a prova de que não importa a sua idade. Não importa a sua idade. A idade tá na cabeça. É só o número, a idade. Aliás, constatamos que nós somos mais jovens do que o Almari. Olha isso. E pra você ver, né, gente… Não, pelo look, você já vê. E eu ia falar isso, juro que você tirou as palavras da minha boca. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se o teste do BuzzFeed disse, tá dito. Tá feito, gente. Não importa a idade que você tem. Se ele diz que você é bipolar… São tantos psiquiatras que estão ali fazendo. É que o horror… São tantos profissionais dedicados a esse teste. Eu soube pelo BuzzFeed que eu tenho… Com toda a precisão de um teste do BuzzFeed, a gente vai ouvir agora os áudios dos nossos seguimores. E vamos dar conselhos, ó, Mauri. Vamos golgar. Pode xingar, pode… Vale tudo, tá? Vale xingar, vale falar verdades. Ai, a gente tem foto? Eu tô solteiro, tem foto. Qual que é o seu gosto? Ai, dente na boca. Tá. Já tá pedindo muito. É, às vezes, né. Tá pedindo muito. Eu não tenho muito um tipo, não. Você vai que vai. Eu olho, eu falo, ah, gostei, vou. Não tem tipo, tem pressa. Não tem tipo, eu tenho pressa, é. Mas tem muita pressa ou você é meio cansada? Eu sou meio cansado, eu enrolo. Você enrola. Ai, eu vou usar uma bicha enroleira. Eu enrolo. Desculpa, eu peço até desculpas aí. É, gente, ó, fica aí, você que foi envolado pela hora… Eu dou uma arrequentadinha. É, é. Vamos ouvir, vamos ouvir o bala. Vamos lá, solta aí, gente. Olá, divos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com tudo? Ótimo. Então… Amei, que ele já escondeu. A minha informação é sobre, simplesmente, o valor do aluguel, gente. Eu não tô entendendo o que é que São Paulo quer dar gente mais. É, é. Eu estou suportando mais. Tá muito caro. E isso só vai aumentar mais. Pior que eu moro mais afastado, mas o meu aluguel é da capital. Pelo amor de Deus, precisamos de vocês, por favor. Ah, ajudamos hoje. Precisa de mim pra quê, bicho? O que eu posso fazer pelo preço do seu aluguel? Estou procurando pra pagar o meu aluguel, vou pagar o teu agora? Mas mesmo assim… Mas é difícil. Mas mesmo assim, tá lá comprando ingresso da Divan Pop, entendeu? E essa tem um jeito, eu senti um ar de que essa aí ficou na fila da Taylor Swift. Essa é igual a vira do BBB. Ela vende o botijão de gás pra ir no show da Rita. Pior, essa ficou na fila do RBD. Não foi nem da Taylor Swift. Você pegou o RBD? Meu primo pegou, eu peguei meio por osmose, assim, sabe? Eu não gostava tanto, mas eu assisti um pouquinho a novela. Entendi. Eu tinha um RG do Miguel. Meu Deus, pra quê? Eu tinha, não sei. Já é alguma coisa? Já dizia na feirinha. Gente, por que existem RG… Você vai na feira, tem a RG da Divan Pop. Se eu tivesse um da Madonna, você não ia… Eu queria, gente. Eu queria sim. Olha o RG da Madonna, gente. Eu queria sim. Nossa, é talhado de antigo. É maluquice, né, vende RG. Como assim vende RG? Pra quê, né? E é uma foto deles bonita, assim. Foto de RG é foto feia, gente. É, é que eles são adolescentes diferenciados, né. E você vai fazer o quê com aquele RG? Ai, amigo… Um documento de brinquedo. Um trabalho, pra amarração. Ai, que horror. Você faz uma amarração ali. Ai, mas aí amarra a pessoa, a pessoa fica pra sempre. É… Olha, amigo, é tudo caro mesmo. É difícil. E fica aqui registrada a sua reclamação, porque não tem o que se fazer. Tenta dividir o aluguel com alguém. Se você divide de cima, mais gente… Você mora… Você divide aqui? Eu moro sozinho. Ah, então você é rica. Você tá conseguindo o que você não passou. Então o papel pop tá pagando bem, gente. Você mora e mora sozinha. Que bairro que você mora aqui de São Paulo? Eu moro no Bela Vista. Você tem local, hein? Eu tenho local, gay com local. Superbem. Eu moro no Antra ainda, eu moro na Gay Caneca. Mentira! Você tá muito bem, Maurício. Eu tô bem localizado. Olha! Mas isso não significa que eu não reclamo do aluguel, né, gente. Exato. É sobre isso também, né. É caro. Gente, mas quem tem vontade, tem local. É, quem tem vontade, tem local, entendeu? Não é o aluguel que tá caro, é o salário que está baixo. É isso. Então fica aqui… Mas o Lula tá aí, ele tá só alguns meses, espera… É, mas eu gostei que ela é bem otimista. Você viu, ela aí só vai piorar, e só vai ficar mais caro. Ela mentiu, né? É, bicha. Assim. Mas eu acho que é o salário que está baixo. Então fica aqui a crítica, ó, as grandes empresas, grandes empresários. Dia TV, vamos aumentar o salário do povo. Vamos lá, contrata mais gente. Temos mais um áudio, Amaury. Vai. Oi, seus divos, tudo bem? Tudo bem. Gente, eu vou tentar resumir, porque eu preciso de um conselho, tá? Já vou ser bem direta. Gente, eu tenho 29 anos. Me descobri bissexual tarde. Sempre fui da igreja. Nunca é tarde, nunca é tarde. Comecei a descobrir a vida mais tarde também. E eu sou casada, né? Já fazem… Vão fazer sete anos agora. Caraca! Meu marido, ele é super de boa. Meu companheiro sempre me apoia em tudo e tal. E a gente entrou agora em um relacionamento não monogâmico. Porque eu disse que eu queria curtir um pouco a vida, né? E ele super concordou, super me apoiou. Chique, chique. Só que o problema, gente, é que é o seguinte. Eu não sei flertar, nunca fui solteira. Os meninos, não sei falar com eles, as meninas me assustam. E é isso, eu queria ajuda, conselhos. Obrigada, vocês são incríveis. Eu amo o canal de vocês. Eu acompanho desde o blog, a página no Facebook, gente. Ai, chique. Isso de entregar a nossa idade. Ih, mas ele viu o site… Entrar em site também é coisa de velho, né. Mas eu acho que eu acompanhava a página do Facebook de vocês, sabia? Ah, então você é velha também. Eu acho que tinha, parecia. É que era criança, eu acompanhava com outro olhar, sabe. A gente sempre foi muito atemporal, entendeu? Eu acho. Extremamente atemporal. Vocês são tipo divas pop também, sabe? Vocês tiveram suas eras. É, o Corrida das Blogueiras são nossas eras, né. Se inspira nas divas pop. É, cada temporada é uma era. Gente, a Madonna é um grande exemplo. Se você quer perseverar, você tem que secretar. Para de falar da Madonna, bicha! Deixa eu falar da Madonna, diva pop, eu não vou falar da Madonna. Deixa eu falar uma coisa, vamos dar um conselho pra menina que não sabe paquerar? Ela quer ser piranha e não consegue. Olha, que a gente também só paquera… Você já teve relacionamentos com meninas? Nunca tive um relacionamento. Eu também só tive com boys. Nem com menina, nem com menina. E com boys… Ele nunca nem namorou boys. Não dá muito pra conversar, né. Você nunca namorou boys. Nunca namorei. Mentira! Eu não tenho muita paciência. E tem algum problema, né. Eu acho que tem. É terapia, terapia… Mas a menina, gente, ela já namora. Ih, gente, era pra sair triste daqui ou não? Não, a menina já namora, Fih. Vamos prestar atenção na menina. Amiga, se a gente parar pra pensar, você não tem nada a perder. Porque você já tem lá alguém feliz. O que você perde é uma transa, um beijinho ali, né. Eu acho assim, hoje em dia, você não precisa saber paquerar. Vai no meio da rua, fica olhando a pessoa, ver se ela olha de volta pra você. Eu também acho. Você tem Instagram? Você vê ali uma pessoa que você gosta… Dá um fogo, um foguinho. Dá um foguinho, dá uma coisa. O foguinho é o melhor emoji pra você querer dar uma indireta. É, o bacaquinho assim também, saleguinho. É aquela com suora cansada. Entendeu? Aí, se manda um extintor, para de paquerar. Manda uma berinjela. Aí, se a pessoa tiver interessada, ela vai dar um outro foguinho numa outra coisa. Pronto, aí já tá… Responde um story. E aí, você pode falar assim, quando que esse fogo vai virar um fogo na realidade? Quando você vai vir apagar esse fogo, sabe? Uma cantada bem cafona, amiga. Tipo assim, você já namora, você já tem o seu. Você não tá querendo mais nada, você não tá querendo um outro relacionamento. Querendo nada, ela tá, né. Não, mas assim… Ela tá com fogo, porque ela já tá nesse momento. Ela quer curtir a vida, então não precisa ter um certo cuidado, assim… Ou pede pro seu boy caçar pra você. É… Porque se ele permitiu que você faça isso, é porque ele gosta de ser corno. E aí, ele pode… Ele não quer saber. Sabe que ele não quer saber? Tem gente que prefere… Mas é não monogâmico, às vezes ele também paquera outras pessoas, né. Não, mas aí… Pode ser uma coisa todo mundo junto, né. É uma opção também. Chama todo mundo na tua casa, manda um endereço uma hora… É, amiga, faz uma festa. Manda convite igual festa infantil de aniversário, sabe? Convite. Venha participar da nossa suruba no próximo dia… Chá de buceta e de piroca. Chá de revelação. Tá, pode ser isso. Mas Foguinho, amiga, redes sociais, tá aí pra isso. É, Foguinho, curte uma foto antiga, curte um stories. É, curte cinco… Não cinco, não. Curte umas duas antigas. Três, eu acho que até três vai. Uma com pet, pra dar uma quebrada. É, na paisagem… Não pode ser só foto biscoitana. Tipo assim, se tem uma selfie, tem uma foto que alguém tira da pessoa, curte uma selfie só, não duas selfies, sabe? Isso, boa. E dá uma variada, curte uma mais antiguinha, mais recente. Não curte uma atrás da outra também, que é meio preguiçoso, né. Acho estranho. Boa. Esporadicamente, você curte, entendeu? Enfim, pra você que quer mandar áudio pra gente, o telefone é 11-98-537-9539. Pode mandar reclamação, pode mandar pedido de ajuda. Não significa que vamos solucionar o seu problema. Mas sempre… Pelo menos rir, a gente vai fazer você rir. Pelo menos a gente vai te cuidar. Não, mas adianta, gente. Já conseguiu pessoas encalhadas, que nem você. É, a gente… Tadinho! Pessoas… Conseguiram dates, acreditavam lá. É, arrumadinho pra mim… Manda o seu print do seu Tinder pra gente. Meu print do meu Tinder? Ai, a gente analisa, a gente analisa. Eu queria ver tanto o print dos famosos, entendeu? Um dia a gente consegue. Ah, Maurinho, muito obrigado pela presença, tá, amigo? Foi ótimo. Pena que a gente não pôde falar abertamente da nossa amiga, né. Da nossa amiga, que ela é diva, né. E é uma pena que eu não consegui vomitar aqui no podcast de vocês também, pra dar uma audiênciazinha, né. Podia ter vomitado. Podia ter vomitado. Mas eu acho que essa diva ainda tem muita coisa pra ela entregar. Eu acho que ela vai acontecer. Ela tá só no começo da carreira dela. Sabe o que eu acho que ela podia fazer entrar na Fazenda? É a cara dela? Você não acha? Eu acho a vibe dela, sim. Eu acho a vibe dela. Eu acho um power couple… Só que ela namora? Não, acho que namora. Ah, agora tá. Ai, podia ir pra um power couple, né. Não vai, não vai. Acho que a Fazenda é só sobre ela, entendeu? Enfim, gente, quem vocês acham que a gente tá falando… É isso, gente. Comenta aí embaixo. Dá a opinião de vocês também, a respeito de todos os temas que a gente falou aqui hoje, das divas pop. Lembrando que hoje, terça-feira, rola esse episódio aqui no canal Diva Depressão. Mas toda quinta, tem o áudio nas principais plataformas de streaming do Diva da Diva, tá bom? Chique! Dá streams pras divas aqui, pois! Tá assistindo as lendas! Tá assistindo as lendas! Beijo, gente! Tchau, até o próximo episódio! Mas ela entregou muito nos clipes, entendeu? Ela entregou vários clipes. Ela entregou nas mansões. Aquele… Posições? Maquiagens artísticas… Posições! Posições! Muitos!